É rapaziada, agora eu tô trazendo um convidado muito especial, meu irmão Renato Sacarinha. Só ela quem traz, ela me traz o café, na cama, me ama como ninguém, pois é, me chama, meu preto, meu livro, meu tempo, meu bem. Vem me aclamar, reclamar, reclamar, vive sempre a reclamar, de gratidão me acusar, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça, vive sempre a reclamar, de gratidão me acusar, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Preparamos queca na hora do almoço, se faz entender a carta é pra falar, dá sempre uma inteira, se estou caído, dá sempre um gemido, o almoço é passado, ela diz que já faz parte do meu show, me vivo cantando a canção do Cazuza, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Só ela quem traz, ela me traz o café, na cama, me ama como ninguém, pois é, me chama, meu preto, meu tempo, meu bem, meu bem, me aclamar, reclamar, reclamar, vive sempre a reclamar, de gratidão me acusar, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Vai Renato! Não é lisa sorrindo que nem Mona Lisa, na transa, me trança que nem Rapunzel, é tal Julieta que não vendo treta, não vê com medo, me põe lá no céu, que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela quem passa a calça e a blusa, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Ela me traz, ela me traz o café, na cama, me ama como ninguém, pois é, me chama, meu preto, meu bem, me aclama, reclamar, reclamar, vive sempre a reclamar, de gratidão me acusar, faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Faz tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Has tudo direito, mas não leva jeito pra ser minha moça. Parece mentira, compadre, compadre, ninguém acredita Quando a nega se arranha, o nariz arrebita Empina a bunda pro lado, mexe de mão nos quadrinhos Roda a baiana e perinha, sacode o ombro e diz Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... Viva, viva a pau de raro Eu sou... 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 O Morena e uma piranha, vai se negoxar Chegou, chegou na roda de samba assanhada Jurando meter a porrada, ninguém olhasse pra mim E eu sabendo da nega arrebentada, amenizei a mulherada O samba não chegará ao fim Sai fora, sai fora! Chegou na roda de samba assanhada Ganhando meter a porrada, ninguém olhasse pra mim E eu sabendo da nega voltada, amenizei a mulherada O samba não chegará ao fim Parece mentira, compadre, cantado ninguém acredita Quando a nega se arranha, o nariz arrepita Empina a bunda pro lado, mexe de mão nos quadris Roda a baiana inteirinha, sacode o ombro e diz Eu sou de arelê, bato pra quebrar Homem mesmo e uma piranha vai se ver Eu sou de arelê, bato pra quebrar Homem mesmo e uma piranha vai se ver roxar Eu sou de arelê, bato pra quebrar E acurrado no seu, me desculpa Mas cai fora que minha mulher chegou Eu sou de arelê, bato pra quebrar Homem mesmo e uma piranha vai se ver roxar Vamos dar o pagode, vamos dar o pagode, vamos dar o pagode agora Vamos direto lá pra Brasília Dá um abraço no Jorge, o Alexandre, vamos lá rapaziada Viva na bomba da bomba! Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Olha aqui nesse pagode eu não vou mais Viva na bomba! Xingarão me bateram, isso não se faz Nem ela é a mulata que estava atrás Tomei duas bolachas de um rapaz Olha aqui nesse pagode eu não vou mais Xingarão me bateram, isso não se faz Nem ela é a mulata que estava atrás Tomei duas bolachas de um rapaz Meu amor, vai ser o pudeste Lembrar agora, nessa tristeza Dá um passo a fora Olha aqui eu sou parte dele Quem não é, o samba é o sol Que me ilumina, é a fonte de luz Pra quem tem fé Meu amor, vai ser o pudeste Lembrar agora, nessa tristeza Dá um passo a fora Olha eu sou parte dele E quem não é, o samba é o sol Que me ilumina, é a fonte de luz Pra quem tem fé Tem que ter, tem que ter fé Agora só me amizam Filma, filma pra mostrar pro Brasil Como é que é o pagode Filma! O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Sem ciúme, toda harmonia vem junto agora Sem ciúme! Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Tem que ter, tem que ter fé O que bom partideiro todo mundo é Obrigado.